O que é que a gente vai entrar no racionalismo moderno? Lembrando que a modernidade teve a disputa entre duas escolas filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Ora, o racionalismo, a fonte e a origem do conhecimento é a razão, em oposição ao empirismo. O empirismo, a fonte e a raiz de todo conhecimento é a experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E para vocês, nós conhecemos graças a que é a razão ou a experiência? Sentidos ou a razão? Aqui eles não tinham ainda essa percepção, não tinham chegado ainda a essa conclusão que era graças aos dois. Eles ficavam numa briga. Os racionalistas destacando o papel da razão, os empiristas os sentidos. Para os empiristas, por exemplo, não há nada na nossa razão, no nosso intelecto, que não tenha nela chegado, se não por meio dos sentidos. Tudo que a gente conhece, a gente conhece graças à visão, audição, tato, paladar e olfato. Aí os racionalistas vão falar, peraí, mas os animais têm sentido. Por que os animais não produzem conhecimento? Porque eles não têm razão. É a razão, então, que é fundamental para produzir conhecimento. Vai ficar essa briga. Um dos mais destacados, importantes e famosos filósofos racionalistas é o Descartes. Filósofo francês aí, que viu as transições do século XVI para o século XVII. Vai ser um grande expoente, inclusive considerado o pai da filosofia moderna.